Toma cartão pelo time Olha, tem até falta a palavra Mas Difícil tirar agora Acho que a gente tem que continuar trabalhando Porque foi mais um passo Mais uma vitória, mais uma final E agora é trabalhar Porque sabe que vem a gente vai ter outra batalha Dependendo se o Guarati Guetta está lá embaixo Mas a gente vai querer ganhar o jogo de novo Dá certo, Zé, pode falar Muito bem, movimentando o Jaquinha com a torcida aqui Outro microfone dos campeões da bola Eu estou aqui ao lado da família Russomano Está acompanhando aqui, vibrando Está aqui Está aqui com o seu Russomano Uma fera, parece que agora Agora é a vida Eu acredito que com esse resultado Não tem para mais ninguém E inclusive Zeca Corazão E aí